O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha e destacou as políticas públicas desenvolvidas para a promoção da igualdade racial. Apresentações culturais e depoimentos de mulheres marcaram as celebrações do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha na sede do Ministério em Brasília. Comemorado em 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992. Há 29 anos, cerca de 400 mulheres se reuniram na República Dominicana para debater sobre suas demandas políticas. Dados do IBGE mostram que em 2018, no Brasil, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos e 29,9% por pretos ou pardos. Também em 2018, do total de pessoas abaixo da linha de pobreza no país, 32,9% eram pretas ou pardas e 15,4% brancas. Pretos ou pardos também são mais atingidos pela violência. Em 2020, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada no Brasil, totalizando 4.519 vítimas. Dessas, 68% são mulheres negras. Nós estamos gritando, mulher, os negros têm capacidade de ocupar qualquer espaço e a mulher negra também. No evento, algumas políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade étnico-racial no Brasil, com enfoque especial nas mulheres, foram lembradas. Através da educação, com o projeto Igualdade Racial das Escolas, que é um projeto nacional, através da saúde, para trabalhar a promoção da equidade de saúde voltada para mulheres negras, mulheres albinas e as mulheres quilombosas indígenas dos 28 segmentos do povo e das comunidades tradicionais.